Música Olá, começa agora mais um TCU em Ação. No programa desse mês, vamos mostrar ações do Tribunal de Contas da União que geraram economia aos cofres públicos e as auditorias que colaboraram para aperfeiçoar os serviços públicos. Acompanhe. O Ministério da Pesca realizou a compra de máquinas de gelo, mas os equipamentos não foram entregues aos pescadores. O Tribunal de Contas da União faz um diagnóstico dos problemas da Previdência Pública. Responsáveis são multados por irregularidades na Ferrovia Norte-Sul. E veja também falhas na fiscalização das operadoras de telefonia. Música O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades na prestação de contas do Ministério da Pesca e Agricultura referente aos anos de 2007 e 2008. É que o órgão realizou licitação para a compra de fábricas de gelo. No entanto, o Ministério não havia planejado para quem distribuir os equipamentos, que ficaram guardados por muito tempo sem uso pelos pescadores. O investimento foi de 37 milhões de reais. Os responsáveis tiveram as contas julgadas irregulares e terão de pagar multas individuais. Existem hoje no Brasil cerca de um milhão de pescadores registrados pelo Ministério da Pesca e Agricultura. Quase todos, mais de 950 mil, são pescadores artesanais. Eles estão organizados em associações, sindicatos e cooperativas. A pesca artesanal representa 45% da produção de pescado no Brasil. Desde 2003, o Ministério vem trabalhando na implementação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento dessas atividades. Um dos principais gastos dos pescadores é com a compra de gelo para conservar o pescado. E na tentativa de facilitar a vida dos pescadores artesanais, o Ministério da Pesca realizou licitação em 2007 para a aquisição de fábricas de gelo. Os equipamentos deveriam ser distribuídos às cooperativas. Mas o TCU, ao julgar a prestação de contas do Ministério, encontrou irregularidades. As máquinas foram compradas, mas não chegaram aos pescadores. Para piorar a situação, em 2008, o Ministério da Pesca adquiriu novas máquinas. O tribunal detectou dois problemas principais. A falta de planejamento adequado e a antecipação dos pagamentos. Porque no contrato de compra dessas máquinas de gelo, estava previsto que haveriam parcelas que só poderiam ser pagas após a instalação das máquinas no seu local, que é onde elas iriam funcionar, e um tempo e uma outra parcela um tempo depois da operação dessas máquinas. E aí verificou-se que, como o Ministério, na época a Secretaria e depois o Ministério, não tinham previamente os locais para onde essas máquinas iriam ser destinadas, a empresa ficou com essas máquinas prontas sem ter para onde entregar. E aí entenderam por bem antecipar esse pagamento, fazer o pagamento, mesmo que as máquinas não tivessem sido entregues no seu local e instaladas no seu local. Foram investidos 37 milhões de reais na compra dessas máquinas. O TCU verificou que o Ministério da Pesca, ao antecipar os pagamentos, agiu de modo ilegal. Além disso, a falta de planejamento ficou evidenciada, porque até hoje há fábricas de gelo que continuam guardadas sem melhorar a vida dos pescadores. Se ela não tinha destinação exata para onde ir, é porque ela não verificou o problema, ela não estudou detidamente o problema, para saber qual a necessidade, qual exatamente a capacidade da máquina necessária para esses pescadores, para esses cooperativos. Quais são as cooperativas que já têm capacidade, já teriam capacidade de lidar com essas máquinas, tratar com essas máquinas. Qual a ação que se deveria ter preparatória de, eventualmente, preparar pessoas cooperativas para a manutenção dessas máquinas, para acompanhamento, para a instalação do local, para a preparação do local onde essas máquinas iriam funcionar. Tudo isso deveriam ser ações a serem feitas antes da aquisição. Os responsáveis pela compra das fábricas de gelo foram multados pelo Tribunal de Contas da União. As multas variam de R$ 4 mil a R$ 10 mil, de acordo com a ação ou omissão que cada um teve no caso. Além disso, o TCU julgou irregularidades nas contas de nove gestores do Ministério da Pesca e Aquicultura, referentes ao ano de 2008. O Ministério da Pesca informou que uma sindicância foi instaurada para apurar os indícios de irregularidades. O processo foi encaminhado à Controladoria Geral da União, que está analisando os fatos e também pode punir os responsáveis. A Previdência Pública é deficitária. O rombo está crescendo. O problema se arrasta há anos. Pelo senso comum, já se sabe da gravidade, mas não da real situação. Para dar respostas técnicas que podem levar a soluções, o TCU fez uma minuciosa auditoria, um verdadeiro diagnóstico da Previdência da União. É essa Previdência que é paga a aposentados e pensionistas, sejam servidores civis, empregados públicos ou militares das Forças Armadas. O TCU observou que, na verdade, são três sistemas distintos, com problemas e soluções específicas. Saiba mais na reportagem. A Previdência Social é o direito de todos os trabalhadores. Uma Previdência tem, essencialmente, que receber contribuições dos futuros beneficiários, que um dia vão se aposentar ou deixar pensão. Especificamente no caso dos servidores públicos, a partir de 1998 é que o sistema passou a ser realmente previdenciário, ou seja, a aposentadoria passou a ser paga não pelo tempo de serviço, mas pelo efetivo tempo de contribuição. Por isso foi criado o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público Civil, que não poderia ser deficitário, uma vez que só seria beneficiado quem houvesse contribuído. Mas não foi bem isso que aconteceu. Quando criado, o regime próprio tinha 150 mil servidores. No entanto, foram acrescentados outros 650 mil, que eram empregados públicos e que tinham contribuído para outro sistema. Isso desequilibrou o sistema próprio dos servidores civis. A presidência pública foi vítima de muitas componentes políticas, de muitas injunções demagógicas. Ela foi vítima, vamos dizer assim, daqueles que achavam que era um gesto simpático para a sociedade, mas não faziam conta de que aqueles que já estavam no sistema presidenciário brasileiro iam pagar por um gesto de demagogia, um gesto político, um gesto de simpatia. Outro marco histórico foi a Constituição de 1988, que incluiu os trabalhadores rurais no regime geral da Previdência. Como nove em cada dez são beneficiados, mas não contribuem, começou a se formar um déficit no regime geral da Previdência e, com o passar dos anos, isso se tornou um rombo de 36 bilhões de reais. Criou ali um impacto nas contas da Previdência que não há quem feche. Na realidade, aquilo era para ter sido pago pelo Ministério da Ação Social, por uma rubrica no orçamento da União, que era uma conta, vamos dizer assim, de um gesto social que a Constituição de 88 estava fazendo com o cidadão pobre. Atento a esse problema, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria minuciosa na qual foram analisados os três sistemas da Previdência Pública da União. O regime próprio do servidor civil, o regime geral e o militar. No regime próprio, o rombo atual é de 26 bilhões de reais. A boa notícia é que o TCU constatou que a situação está controlada, pois o déficit ainda vai aumentar nos próximos anos. Mas a partir de 2035, o rombo do regime próprio vai diminuir paulatinamente até chegar ao equilíbrio já no século XXII. Na verdade, são dois fatores históricos que contribuíram para isso. Um deles, a própria concepção de um regime administrativo até 1993, mais ou menos. O outro fator foi o ingresso de, em torno, estima-se que em torno de 650 mil servidores seletistas que ingressaram para o regime próprio de Previdência. No regime geral, o déficit passa de 36 bilhões de reais. Mas se forem separados o regime urbano do rural, percebe-se que o problema está no campo. No setor rural, o déficit é de 56 bilhões de reais. Por sua vez, no setor urbano, existe um superávit de 20 bilhões. No campo, a aposentadoria ainda ocorre sem ter havido a devida contribuição. É uma recomendação que se estude essa separação, exatamente por ter algumas características de assistência social, que, então, as despesas de benefícios com a clientela rural sejam separadas do resultado previdenciário. Agora, o regime que apresenta uma situação mais complicada é o dos encargos com militares e pensionistas. O déficit, que hoje é de 20 bilhões de reais, tende a crescer e não há sequer perspectiva de resolver a situação. As mudanças todas das regras que ocorreram por servidores civis não ocorreram, não afetaram o caso dos militares. Então, isso, obviamente, gera um sistema que é desequilibrado atuarialmente e financeiramente, num déficit em torno, pelo menos em 2009, em torno de 20 bilhões de reais. E o sistema mantém-se com características de um regime administrativo, ou seja, faz parte do seu cargo a contar com uma aposentadoria para a qual você não precisa contribuir. O tribunal, é claro, viu isso com preocupação, porque são valores bastante grandes, e, na verdade, propôs, recomendou que fossem estudadas formas de fontes alternativas de financiamento para esse regime previdenciário dos militares. As recomendações do Tribunal de Contas da União para resolver o problema da Previdência Pública foram endereçadas aos diversos órgãos do governo federal. O problema está mapeado e precisa ser resolvido. Isso é como saneamento de cidade do interior, o prefeito não gosta muito, porque é uma obra que ninguém vê. Você pega o cano, faz o buraco, enterra, não tem placa, não tem nada, ninguém diz. Aquela obra ali foi minha, com uma praça, um ginásio. A Previdência é um pouco um problema que os governos têm deixado para que os próximos governos resolvam. Veja a seguir. A auditoria feita pelo TCU apontou falhas na fiscalização dos serviços prestados pelas empresas de telefonia. Saiba mais depois do intervalo. O Tribunal de Contas da União verificou que os recursos da Reserva Global de Reversão têm sido destinados a outras atividades, tais como programas sociais de inclusão e em obras de expansão do sistema elétrico. Com a proximidade de 2015, quando muitos contratos de concessão se encerram, a Reserva Global de Reversão pode não ter fôlego para pagar as indenizações necessárias. Veja mais na reportagem. A Reserva Global de Reversão foi criada para garantir recursos em caso de eventuais indenizações dos ativos vinculados a concessões de serviços públicos de energia elétrica. O impacto do encargo é de 1,2% na composição tarifária paga pelos consumidores. Você tem uma concessão e ela tem um prazo de 30 anos, por exemplo. Ao final dessa concessão, o saldo residual desse ativo será revertido para a União. Esta reversão seria coberta com recursos da EGR para que ela fosse novamente licitada no mercado pelo valor depreciado e trazer benefício ao consumidor. Em 2011, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria para verificar se o fundo arrecadado estava sendo usado como deveria. Aí veio a surpresa. Os técnicos identificaram que o dinheiro teve outras destinações, como expansão dos serviços de distribuição de energia elétrica em áreas rurais e urbanas de baixa renda, produção de energia através de fontes renováveis, programa Luz para Todos e promoção de uso eficiente de energia. Ao longo dos anos, a legislação foi inserindo outros objetivos para que a RGR pudesse ser gastada. Em 2010, a arrecadação desse encargo atingiu R$ 1,5 bilhão. O saldo da conta da Reserva Global de Reversão superou R$ 17,5 bilhões. Mas esse valor poderia ser muito maior. O Tribunal de Contas da União verificou que de 1996 a 2001, foram gastos R$ 708 milhões na aquisição de ações de concessionárias em vias de privatização. De 2002 a 2004, foi destinado R$ 1 bilhão para a tarifa social. De 2007 a 2010, foram destinados R$ 2,6 bilhões para o programa Luz para Todos. Em 2015, a RGR poderá ter um papel estratégico, pois vão terminar os contratos de 18% da geração de energia elétrica, 80% da rede básica de transmissão e 37 distribuidoras de energia elétrica. Em 2015, que será a data limite para o final das concessões, certamente, se esse dinheiro for necessário, ele não será suficiente. O Tribunal de Contas da União fez a fiscalização em duas vertentes. A primeira avaliou como é feita a gestão e como a Agência Nacional de Energia Elétrica regula os recursos. A segunda avaliou a sustentabilidade do fundo. Para o TCU, outro motivo que deixou o fundo com reduções significativas foi a utilização para custear programas do setor elétrico a fundo perdido. Em 2008, uma transação entre a União e a Eletrobras deixou o fundo quase zerado. O saldo, que era de R$ 8,2 bilhões, foi reduzido para R$ 176 milhões. O dinheiro foi usado em acerto de contas sem retorno para o setor elétrico. A finalidade maior dele é a reversão, mas exclusivamente ele vem sendo aplicado. Para isso, nós temos as condições gerais de financiamento da Eletrobras, temos a regra já definida em lei, onde nós não podemos fazer uso da EGE, que não seja para esses programas específicos. Diante dos problemas levantados, o tribunal fez uma série de recomendações. Nós seguimos todas as recomendações, todas as correções apontadas e nós sempre continuaremos seguindo essas recomendações. Pois assim, a gente acredita também que o TCU nos ajuda a administrar adequadamente a conta. Quem nunca teve problemas com operadoras de telefonia? Contas altas, falhas na cobertura, atendimento deficiente. São muitas reclamações. No Brasil, há cerca de 250 milhões de linhas ativas de aparelhos celulares. A Anatel deve fiscalizar os serviços prestados pelas operadoras, mas uma auditoria do Tribunal de Contas da União encontrou problemas. Eu ligo para a pessoa, a pessoa não me ouve, eu não ouço a pessoa. Ou mandar mensagem, chegar, mandar de tarde, chegar de meia-noite. Quer ligar, não chama, só cai como estiver desligado. É horrível. Problemas como esses fazem parte da rotina dos brasileiros. O celular passou a ser um meio de comunicação essencial, tanto por voz como por mensagens. Mesmo com tantas falhas identificadas, a população não abandona o aparelho. Aonde eu vou ter que andar com ele? Até dormir, eu durmo com ele. Eu não esqueço o celular de jeito nenhum. Todo lugar que eu vou, eu levo ele. Não deixa. Mensagem o dia inteiro. Celular com internet, né? Agora você faz tudo com o celular, e-mail, Facebook. No Brasil, são 255 milhões de linhas ativas. Mais de 80% são pré-pagos, e o restante são celulares com planos de conta. Levando em consideração a população, em nosso país há mais telefones celulares do que habitantes. Ou seja, muitas pessoas possuem mais de uma linha. Judite faz parte dessa estatística. Ela tem duas linhas e tem problemas com as contas. Ah, é horrível, né? Tem horas que a gente tem que descer para conseguir falar, porque aqui a gente não tem nenhuma cobertura. E muitas vezes o celular da pessoa está ligado, mas a gente liga para ela e ela não recebe nenhuma chamada. E só depois, quando a gente encontra com a pessoa, ela diz que não recebeu a chamada. Então, assim, é falho mesmo. Um serviço que faz parte da vida da maioria da população deveria funcionar bem. Mas a realidade é outra. O responsável pela fiscalização das operadoras de telefonia é a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Depois de alguns anos acompanhando as atividades da agência, o Tribunal de Contas da União concluiu que a autarquia não cumpriu adequadamente a tarefa de fiscalizar preventivamente a prestação de serviços das companhias. O TCU já havia feito duas fiscalizações na Anatel, em 2005 e 2006. A primeira avaliou o serviço de atendimento ao usuário. Já a segunda verificou a atuação da Anatel no acompanhamento da qualidade dos serviços de telecomunicações. Nessas fiscalizações, foi verificado que havia algumas deficiências na atuação da Anatel para garantir a qualidade dos serviços de telecomunicações. Por exemplo, o TCU identificou deficiências na regulamentação dos serviços de telecomunicações, que não tratava propriamente a qualidade percebida pelos usuários. Havia problemas na fiscalização da Anatel em relação às operadoras, que dependiam muito dos dados conhecidos pelas próprias operadoras. E foi verificado também que o processo sancionatório da Anatel não garantia a efetividade das multas relacionadas à Anatel. Agora o TCU voltou à Anatel para verificar o cumprimento de suas deliberações. O tribunal descobriu que uma parte significativa de suas determinações e recomendações ainda não foram implementadas pela agência reguladora. Em relação à decisão do TCU de 2005, que tratava dos serviços de atendimento ao usuário, os chamados call centers, cerca de metade das recomendações do tribunal já foram implementadas pela Anatel. No que diz respeito à auditoria do TCU, realizada em 2006, que avaliou a fiscalização da qualidade dos serviços telefônicos, uma em cada quatro determinações do tribunal já foram cumpridas. As demais estão em fase de cumprimento ou foram parcialmente cumpridas pela Anatel. Mas se olharmos especificamente para as recomendações da auditoria do TCU de 2006, o nível é o mais baixo. Só 15% foram implementadas pela Anatel. Na semana em que o TCU estava concluindo sua nova análise, a Anatel suspendeu a venda de chips de três operadoras e determinou que as empresas elaborassem planos de investimentos para atender melhor os clientes. As operadoras se comprometeram e os chips voltaram a circular. Mas os problemas ainda persistem. Essa medida tomada pela Anatel vai ao encontro e à recomendação do tribunal nesse acordo de 2006, no sentido de tomar ações que sejam mais efetivas na garantia da qualidade dos serviços. O tribunal constatou lacunas na regulamentação, fragilidades nos processos de fiscalização desenvolvidos pela agência e falta de efetividade das sanções impostas às prestadoras de serviços. E também não há priorização de políticas efetivas para a educação do usuário. O TCU fixou prazo para que a Anatel elabore um novo plano de trabalho para a adoção de medidas que garantam efetivamente uma fiscalização mais eficiente da Anatel e, consequentemente, serviços de telefonia celular com mais qualidade para o cidadão. No próximo bloco, o TCU encontra problemas na Ferrovia Norte-Sul e aplica multas aos responsáveis. E ainda, o tribunal analisa a acessibilidade aos prédios e serviços públicos federais. A gente volta já. Auditoria do Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades nas obras da Ferrovia Norte-Sul, no trecho que vai de Tocantins a Goiás. As obras começaram em 2007 e já estão com altos índices de execução. No entanto, por diversos erros, sobretudo no planejamento, a ferrovia ainda não pode ser utilizada. Para punir os responsáveis, o TCU aplicou multas individuais, que juntas somam R$ 86 mil. Trechos sem trilhos, aterros mal executados e interferência de linhas de transmissão elétrica. Esses problemas foram detectados pela fiscalização do Tribunal de Contas da União no trecho da Ferrovia Norte-Sul entre Tocantins e Goiás. Apesar de muitas obras estarem com mais de 90% de execução, as falhas não permitem que a ferrovia já possa ser utilizada. Para o TCU, esses problemas aconteceram porque a obra não foi bem planejada. A contratação direta e irregular que foi feita, tem um projeto básico que não estava... O projeto básico deficiente também foi uma outra medida, que fez com que o TCU pudesse multar os responsáveis e abrir as tomadas de conta especial para apurar a responsabilidade do dano. O valor, a importância que será achada e que será restituído naturalmente aos cofres públicos se não for devidamente esclarecido pelos responsáveis. Os contratos se arrastam há anos. São obras que começaram em 2007 e ainda não ficaram prontas. Já atingiram até a quantidade de aditivos permitidos por lei, que é de 25% do valor do contrato. O Tribunal de Contas da União aplicou multas no valor de 86 mil reais para as pessoas responsáveis pela elaboração do projeto, pela licitação e também para os técnicos que fizeram as medições da obra. A Constituição determina que isso é uma atribuição constitucional do Tribunal de Contas da União. Examinar os recursos, a aplicação, a regularidade dos recursos públicos. E isso é o que o TCU vem fazendo. Vem fazendo e com isso economizando para a União a importância significativa em benefício da própria sociedade. A Avalec Engenharia, Construções e Ferrovias retomou a obra em 2003 Para fazer os reparos nos mais de 3 mil quilômetros de trilhos, a estatal afirma já ter investido cerca de 400 milhões de reais. Uma obra de suma importância, mas que o TCU está atento, não só com essa obra, como também com a conclusão dessa obra, mas com todas as outras obras no país, com recursos federais. Os ministros do TCU conheceram no mês de agosto o novo programa de investimentos em logística de rodovias e ferrovias federais. O tribunal também fez recomendações para aprimorar o funcionamento da SUSEP e analisou a acessibilidade dos prédios e serviços públicos. Confira agora algumas ações de destaque do TCU no último mês. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman, e o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, apresentaram aos ministros do TCU o novo programa de investimento em logísticas de rodovias e ferrovias. O governo federal pretende investir 133 bilhões de reais nos próximos 25 anos para expandir e reestruturar a infraestrutura de transporte brasileira. O tribunal deseja se familiarizar com o projeto, entender principalmente o novo modelo ferroviário em que há novidades extraordinárias. Algumas dúvidas foram sanadas, outras questões foram colocadas. O TCU colocou as suas demandas como basicamente a necessidade de bons projetos para que a nossa análise que é feita a pari-passo possa ser feita da melhor forma possível no tempo correto. Eu acredito que as concessões de rodovia já são mais familiares tanto ao governo, claro, como ao tribunal. A de ferrovia é um modelo diferenciado, obviamente vai gerar uma dedicação maior por parte do tribunal também dos nossos estudos. Então é importante que desde o início estejamos juntos. Sob a relatoria do ministro Valmir Campelo, o TCU fez uma série de recomendações para aprimorar o funcionamento da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. O principal risco identificado está nos sistemas informatizados, que devido à inconsistência de dados, não auxiliam de fato as atividades realizadas pela autarquia. O TCU encontrou novas irregularidades nas obras da BR-440 em Minas Gerais. Foi identificado um sobrepreço de mais de 3 milhões de reais nos serviços de escavação, carga e transporte de materiais nas obras. O ministro Raimundo Carreiro é o relator do processo. As licitações para as obras de ampliação do aeroporto de Aracaju, em Sergipe, serão acompanhadas pelo TCU. O objetivo é verificar a conformidade dos estudos e projetos antes do início das obras, permitindo identificar inconsistências desde a sua origem. O relator do processo é o ministro José Múcio Monteiro. Sob relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, o Tribunal aprovou com ressalvo o modelo de outorga e também o edital de licitação e a minuta de contrato para a instalação de 818 agências de correios franqueadas. Para o Tribunal, o estudo de viabilidade econômico-financeira deixou de considerar aspectos que podem afetar o acompanhamento do equilíbrio dos futuros contratos. O ministro Augusto Nardes, vice-presidente do TCU, propôs a realização de auditorias coordenadas pelo Tribunal para avaliar a governança ambiental das unidades de conservação na Amazônia. O objetivo é estruturar um diagnóstico sobre a gestão sustentável de zonas de preservação da floresta. A auditoria do TCU, relatada pela ministra Ana Reis, apontou carências nas condições de acesso de pessoas com deficiência a prédios e serviços públicos federais. O assunto também será tema de seminário no TCU em setembro, sob coordenação do procurador Sérgio Caribé do Ministério Público junto ao TCU. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em ação. Basta enviar um e-mail para tv.tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. O TCU em ação fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto